Aí eu tava lá na assistência e chegou um véi. Bonito Sabino, meu filho, tô precisando de ajuda sua. Claro, meu senhor. O que o senhor tá precisando? Para o seguinte, Sabino, fica só entre nós dois. Eu tô lhe dizendo porque você é bem boazinho de guardar segredo. É o seguinte, todo dia, eu e outros véis desocupados, nós se reúnam lá em casa pra jogar um carteadozinho, uma biribinha, né, pra jogar um dominózinho, é uma beleza. Mas, né, eu tô perdendo o salário todo pra que eles infamam, é perdida e jogam demais. E aí eu vim aqui pra nós conversar, pra você me dar uma ajuda. Dar uma ajuda? Como assim? Eu não sei jogar baralho, não. Não, escute, eu quero que você me venda uma camerazinha bem disfarçadazinha pra eu botar assim, um ripa da mesa, né? Porque aí com o celularzinho aqui eu puxo, vejo as cartas deles. Aí eu ganho, tá ligado? Aí o negócio é, fica bom pro véi, aquele. Meu senhor, isso é roubo. Que roubo nada, lá é todo mundo parecero, lá é todo mundo irmão. Se acaba descobrindo, eles já vêm na brincadeira. Na brincadeira, ele lhe dá uma facada. Bora, homem, diga que tem uma camerazinha bem boinha pra eu botar lá, vai ser só filha, só o canal. Não, meu senhor, eu até tenho a câmera, cara, mas pra esse intuito aí, eu não vou vender não. Rapaz, você não sabe ganhar dinheiro não, viu, né? Rapaz, o negócio bom, dando bom, eu podia até botar outras câmeras assim, aí ia começar a juntar a gente lá de casa, eu ia enriquecer, você enriquecer, vendendo câmeras, vendendo sistema de monitoramento, eu ia começar a pagar as pessoas pra ficar numa sala prestando atenção e me mandando por ponto eletrônico as informações, dizendo quanta que eu aposto, eu já tava acertando pra fazer um empréstimo, lá no Banco Santander, né, pra eles me der esse dinheiro pra investir pesado nesse esquema. Meu Deus, o senhor tá assistindo filme demais, cara. Pois é, melhor você ficar com seu bico calado, porque o dinheiro que eu vou sacar lá, eu posso pagar um cabo pra lhe dar uma pé, tirar todo no seu espinhaço, seu cabelo de safado. Não diga isso a ninguém, se eu souber que você fez um vídeo dessa história e contou pra seus seguidores, você pode esperar que eu venha aqui pra se resolver com você. Nossa, tu é doido, homem? Eu fazer um vídeo contando uma história doida dessa? Deus me livre. Cabe, homem, cabe luta sem futuro.